Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Galera, bora pra mais um vídeo aqui do nosso canal, galera Desculpa que tá demorando um pouco pra trazer vídeo, rapaziada Porque, como você joga o Weekend League agora, então Acaba dando uma demorada mais pra poder sair vídeo Mas eu vou tentar produzir pelo menos uns 3, 4 vídeos por semana, rapaziada Que é de segunda a quinta Pra não ficar tanto tempo assim sem vídeo, galera Vamos enfrentar agora o... O Wolverhampton, rapaziada Vamos enfrentar ele pela liga O Liner foi expulso aí, infelizmente Mas de boa, não tem problema Ele jogou com 5 atrás, então vai dar um pouco de trabalho Eles estão na colocação bem baixa, se não me engano é 17ª colocação, 16ª, alguma coisa assim Mas enfim, não tem problema, rapaziada Vamos lá Vamos jogar um lendário, 4 minutos Clima chuvoso, rapaziada Bora pro jogo E vamos lá, rapaziada Bora pro jogo Encontrar aqui o grandíssimo Wolverhampton, rapaziada Aparentemente vamos jogar em casa, né? Isso mesmo Bom, o time dele não tá tão forte assim, galera Teve bastante alteração Acho que o Adama Trauer não tá mais aí Enfim, rapaziada Vamos lá Dá uma focada aqui Tentando vencer esses 5 atrás Que é sempre difícil de passar Bora pro jogo Que bola, hein? Que golaço! Gol! 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 Gol do Sá, rapaziada Não ficou bem esse jogo Não pediu fazer um passo pro Suárez Não deu certo Mas O Sá estava entrando na área Deixou a bola passar Deu um toquinho de letra pra trás E bateu colocado Tirando o goleiro Belo gol, hein? Belo gol Sempre muito bom Quando está na frente Com o time que joga Sempre atrás, rapaziada Boa! A gente ainda não chegou Nem na metade do campeonato Então Ainda dá tempo De se recuperar Pra fazer Ficou Na marcação Bela bola Calma, vinga Ai, meu Deus do céu Por que eu fiz isso? Opa! Encontrei o João Pedro Ainda bateu Putz, o goleiro pegou, velho Meu Deus Era pra ter batido Com o João Pedro Aquela hora, cara Ah, né? Cadê meus zagueiros? Mano, o que o Pamekano Tá fazendo lá em cima, cara Meu Deus Eu consegui recuperar ainda O Pamekano Marcando o jogador Que o Williams Tava marcando Vocês viram isso? Meu Deus do céu Ainda bem que o Dolberg Esperou muito Pra poder bater E o Pamekano Salva o Capão Da chuteira O Farence Tava vendido, cara Já Bateu Bola Viaja pra ajudar Vinga a partida Ah Não é possível Que o Pamekano Colocou o pé Nessa bola, velho Dava tranquilo Pra ele ter interceptado Ou Bloqueado o chute Ele não colocou o pé, velho Eu controlei ele direitinho Ainda, velho Fala sério Olha só Eu tava fechando Todos os espaços Olha isso Fala sério, velho Belo chute O João Pedro, hein O ele tava esperto Defendeu Bela bola do Suárez Pulsar, hein Gol Do Otto Dois a um Rapaziada Famoso gol Vovó Viver até a linha de fundo Cara Torci Pulsar Entrada Entrou Toquei Ele dominou E bateu de esquerda Fiquei com medo de bater de primeira Pra ele bater errado No canto do goleiro Enfim Dois a um Galera Vamos pra cima dele Cara Vamos lá Vamos vencer Bela bola do Suárez No João Pedro O gol do Otford João Pedro Aí sim, garoto Vem jogando demais Do Suárez, hein? Fala o que do Suárez Olha o passe que ele deu, cara Depois o jogou de primeiro Antes do zagueiro chegar Linda bola, cara Olha só Teio Jogou meio de trivela Tirando do goleiro 3 a 1, rapaz Agora sim, cara Agora eu tô satisfeito A bola volta pra eles Bola por cima Boa visão Meu Deus do céu, cara Olha o gol que o Camargo perdeu Foi um excelente contra-ataque Ainda tive a calma De dar uma dominada, né? Esperar o melhor de ele bater Bater com a esquerda E ele nem faz isso Triste demais É, rapaziada Tava na hora dele fazer o dele, né? O golaço Belo Troca de passos ali Entre João Pedro O Suárez E o garoto Jesus A Jesus recebeu Deu um lançamento Pro garoto Suárez Que tocou Passou Ele puxou E Thambe tá tendo a esquerda Bateu de primeira Cruzado 4 a 1, rapaziada 4 a 1 A gente conseguiu fazer 5 Eu pulo pro próximo jogo, rapaziada Vamos lá Vamos tentar fazer isso, hein? O placar agora é de 2 a 1 Com 17 minutos Jogados no segundo tempo Um lindo chute do Jesus E é 5 a 1, rapaziada 5 a 1 Excelente gol, cara Excelente vitória O time me jogando demais Olha só O zagueiro veio Não fez nada Jesus chegou Bateu Lindo gol Tirar o João Pedro Pra dar uma descansada E, como eu falei Se a gente tivesse mais um Eu ia estimular pro resultado Bela vitória, time Bom, galera Depois dessa vitória Estamos com 49 pontos Galera Com o Liverpool A 4 pontos atrás Tá, gente, né? Eles querem chegar, cara A gente não pode Permitir isso, não Eles estão invictos, hein, rapaziada Liverpool invicto Mas, enfim Vamos enfrentar agora, galera O Leeds e o Nardy Lembrando que no jogo passado Nós enfrentamos o Leeds Ganhamos de 4 a 0 Com o jogador a menos Se eu não me engano E dessa vez Vamos pra lá E ficar com o time 100% titular, né? O Limer que foi expulso Se eu não me engano Mas, enfim Vamos lá O livro vai enfrentar O Leicester City Leicester City às vezes Dá um trabalho na casa deles Mas, de boa Putz 100% titular Nada, cara Os caras já vão Com 5 atrás E nós estamos Com o time 100% cansado Isso sim Bom, galera E é isso aí, cara O time tá muito cansado Aí eu vou ter que jogar Com esse elenco aqui E o BF Fora é o único Do elenco titular Ele e o Farinhas É, em casa Mas vai ser difícil, cara Vamos lá E vamos lá E vamos lá, rapaziada Bora pro jogo Enfrentar o grandíssimo Nem tão grandíssimo assim Leeds United Vamos lá, rapaziada Tentar jogar um pouco Mais safe, né, rapaziada Mais seguros aqui Porque elenco reserva Às vezes dá conta Mas às vezes dá uma decepcionada Mas, enfim Vamos lá Tentar fazer o bom resultado Meu Deus Olha como nós começamos Farinhas Monstro Fala, sério, mano Um gol de cabeça ainda Mano, eu fiquei com medo Porque o O Hernandes Cabece Pulou Vai cabecear Acabou num alto, cara Se pega na mão É pênalti, mano Vamos, Kina Botou na frente Bateu na saída do goleiro Ah, fala sério Eu não posso perder esses gols Eu tentei bater tirando do goleiro Mas ele encheu muito Não enche tudo isso, cara Fala sério Ah, fala sério É gol do Rodrigo de esquerda É, esse time reserva aqui É complicado, viu Mano, esse cara é ruim demais Olha isso Meu Deus O resto é titular ainda Caraca, velho Vamos lá Vamos lá Ah, vamos time Vamos Aê, boa, boa Vou nem comemorar muito Rapazada Vou nem comemorar muito Nem com a musiquinha Porque Fala sério, cara Olha só, mano Linda bola Linda bola Lindo gol Vamos Gol Outro Ah, de virada Caraca, velho Fiquei segurando Espero não alguém passar Todo mundo marcado Kiko Fene Apareceu lá embaixo Fiz o lançamento Sozinho Dominou e bateu Fique com medo dele errar ainda Porque a bola dominou A bola subiu, cara E não tem um momento muito bom Mas enfim Agora sim, cara Meu Deus do céu Que sufoco, cara Bela bola do Hernandes Se ele pega um pouco mais forte Já dá muito bom Agora vai entrar o homem A máquina fera Suárez No lugar do Rashford Ah, velho Eu não posso confiar no meu goleiro, cara Olha isso Pior que eu tava marcando o jogador Eu tava marcando ele E mesmo assim Não conseguiu chutar Esse jogo é muito mentiroso, cara Eu tava marcando Eu tô em cima do maluco Como é que ele consegue chutar, velho Olha, eu tô grudado com ele, mano Ele consegue bater ainda E o Farinhas, porra Farinhas é uma decepção Fala sério Já foi sofrido empatar Virar E agora os caras empatam Com esse chute Minha boca, velho Ah, eu só dei um barro Eu só dei um barro Porque ele pedalou, velho Ah, não, velho Isso jogo é muito mentiroso Eu só dei um barro Ah, fala sério, mano A gente não merecia empatar Com esse time, não, mano A gente não merecia O maior lixo, velho Fala sério, rapaziada Fala sério Eu dei um barro O cara pedalou, velho Fala sério Ah, que bosta Boa, rapaziada Vamos enfrentar o Neil Castle Aqui Mais um time Com cinco atrás Que merda, hein Está com o azar da caraca Mas vamos lá E vamos lá, rapaziada Jogo contra a equipe Do cinco atrás Bora pro jogo Ai, ai Ai, ai Bora com certeza É um dos principais Candidatos A artigaria dessa liga A defesa não pode bobear Sobra campo Vem pro contra-ataque Ah, eu puxei o ataque Com o Pamecano Mesmo, rapaziada Poucas ideias Ele é rápido também Pra aumentar a nossa vontade lá na frente Nossa, a bola podia ter entrado, né, velho Caraca Tentei caprichar Ai, ai, ai Bateu no meio do gol Meu Deus Já está osso de criar Ainda bate no meio do gol, João Pedro Meu Deus Ah, vamos Na calma, rapaziada Na tranquilidade Eu fui Tendo calma Tocando a bola Jogando o pará pra cá Achei um espaço Bate pro louco lá 2 a 0 Finalmente E aí, fim de jogo, rapaziada Fim de jogo Vencemos Por 2 a 0 Ótimo tocar Ótimo resultado Excelente vitória Bom, galera Depois dessa vitória aí Nós vamos enfrentar Depois dessa vitória Nós ficamos com 53 pontos Rapaziada Agora estamos com 2 a 0 Agora estamos com 2 apenas A frente do Liverpool Temos que tomar muito cuidado 2 pontos a menos É muito perigoso O Liverpool é uma equipe Que não tropeça A equipe do Liverpool Tá muito forte Eles não estão tropeçando Estão passando Vamos passar com todo mundo A gente não pode Ficar empatando mais não A gente tem que manter Sempre a vitória Agora Vai começar a apertar Vai começar a apertar E muito Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E compartilhem o vídeo Rapaziada Tô fazendo live Na plataforma Roxinha Se quiserem me acompanhar Link na descrição E tamo junto Valeu, falou Tamo junto E é nóis Até o próximo vídeo Tamo junto